Tudo bem com vocês? Hoje está começando o meu primeiro vídeo no canal, vlog. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa, né? Eu estou aqui para contar uma história que aconteceu comigo há uns tempos atrás. Eu estava aí no mercado, no mercado aí, no mercado tinha um batente. Aí, olha que burrice. Em vez de eu ir andando, eu fui correndo. Aí, eu tomei uma tapada nesse batente e o problema é que estava descarregando coisas para o mercado. Estava tirando coisas do caminhão. Aí, eu fui me embatir no caminhão, aí eu fui quebrei a cabeça. Aí, quando eu acordei no banheiro, o banheiro estava cheio de sangue, porque minha avó estava com chuveirinho. No lugar que quebrou, fez um L, assim, ó. Não tão grande assim igual o meu dedo, mas fez um L. Aí, minha mãe me levou para o médico. O médico cortou o cabelo no lugar, né? Óbvio. E costurou. Aí, hoje, não dá nem para perceber tanto, porque, claro, faz muito tempo. Não tanto tempo, mas faz tempo. E a outra história que eu vou contar foi assim. Eu estava indo para a banca, né? Não foi esse daí, não foi há tanto tempo. Eu estava indo para a banca. Aí, tinha uma menina lá na banca que ela era muito nojenta, sério. Aí, ela foi, estava com, teve um certo dia, ela estava com um bolo na mão. Aí, para não dar ninguém, ela passou a mão no nariz, sério. E passou a mão no bolo. Ela muito nojenta. Aí, um certo dia, estava aí a minha prima indo. Aí, ela veio correndo atrás da gente. Deixou no nariz e veio correndo atrás da gente para querer tocar na gente. Aí, a gente estava correndo, mas a Raquel só estava com a mochila e a sombrinha. Eu estava com lancheira, mochila e sombrinha. Aí, a mochila embaraçou no meu pé. Aí, eu fui cair, ralei o joelho de um jeito que eu fiquei dois dias sem poder andar. Porque o joelho doía muito. E essas foram as duas histórias que da minha vida, né? Quando eu era pequena, que na verdade eu sou. Para vocês. E tchau, tchau.